Interessante que aconteceu comigo, que acho que cabe nesse momento, já que o Murilo vai disputar campeonato internacional, né, de stand-up, foi que eu disputei o show de talento na minha faculdade lá nos Estados Unidos, ganhei uma bolsa de estudo pra jogar bola. Fui lá e fui campeão, e eu nem sabia falar inglês direito no meu primeiro ano. Eu fiz um rap de improviso misturando inglês com português, e ganhei lá o prêmio pro campeão, era um cartão de 100 dólares pra gastar no Walmart. Ai, que coisa brega! Olha, mas nem eu que vim cuspindo fome de Uberaba. E você chegou a jogar no Palmeiras? Joguei dois anos na divisão de base do Palmeiras. Palmeiras tem Mundial? Palmeiras, não tem não, não tem não. Ainda não. Você jogou no Palmeiras? Joguei dois anos. Sério? Jogou o quê? Jogador de futebol é difícil, né? É difícil. Infantil e juvenil. É o quê? Tem máfia, né? Tem empresários, os caras... Também, mas a concorrência é muito grande. Eu cheguei lá, eu cheguei, eu era o melhor no meu clube que eu jogava, né? Clube de playboy era o melhor, melhor jogador. Aí eu fui lá pro Palmeiras, aí eu vi que eu não era tão bom assim, porque a galera que não vira... Você chega num nível maior, né? Pode ser muito inteligente, né? Você é meio poeta, se for muito inteligente, não chega lá. Não dá certo.